Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal. E hoje eu vou explicar um pouco de história para vocês, vou apresentar um pouco de história para vocês. Hoje eu vou falar sobre os reis da Inglaterra. Se inscreve no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Reis da Inglaterra. Os reis da Inglaterra são organizados dinastias. Dinastia é um conjunto de família de reis em que o poder passa de pai para filho. Lembrando que a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista em que o rei é apenas o chefe do Estado e o chefe de governo é o primeiro-ministro. E o parlamento controla os poderes do rei. Durante o período da Idade Média, daí surgiram a Idade Média, os primeiros reis, que foram vindo até os dias de hoje. E vieram em dinastias. As dinastias é o conjunto de famílias, de famílias de reis, em que o poder passa de pai para filho. Então temos aqui várias dinastias. Temos aqui a Dinastia de Iorque. A Dinastia de Iorque é formada pelos reis, pelo rei Eduardo IV. Aqui tem um período de reinado. Ele reinou de 1471 a 1483. Depois dele veio o Eduardo V, que ficou pouco tempo no poder. Ele ficou de abril a julho de 1483. No mesmo ano que ele entrou, ele saiu. Depois dele veio o Ricardo III. Ele ficou de 1483 a 1485. Ele foi deposto. Deposto, quando o rei é deposto, é quando ele é retirado do poder, contra a própria vontade dele. Quando o rei sai pela própria vontade, ele abdica. Ele tem a abdicação. Ele abdica. Ele sai do trono. Às vezes ele sai do trono em favor do filho. Então foi o que aconteceu com o rei da Espanha, que saiu do trono para entrar o filho dele. O imperador do Japão fez a mesma coisa também. Ele renunciou ao trono para o filho dele entrar. Então quando o rei abdica, ele sai pela própria vontade. Então quando o rei sai pela própria vontade, ele abdica do trono. E quando ele sai contra a própria vontade, ele é deposto. Ele é retirado do poder. Então foi o que aconteceu com o Ricardo III. Ele estava no poder, mas ele foi retirado contra a própria vontade dele. Ele foi deposto. Então foi um rei que foi deposto. A dinastia de Tudor. A dinastia de Tudor é formada pelo rei Henrique VII. Henrique VII. Que reinou de 1485 a 1509. Depois dele veio Henrique VIII. Que reinou de 1509 a 1547. É interessante que o Henrique VIII. Ele foi um rei que teve um problema com a igreja católica. E foi ele que criou a igreja anglicana. Porque ele queria se casar e a igreja católica proibiu. Tinha uma regra que proibia das pessoas se casarem mais de uma vez. E ele era casado e ele queria se casar novamente. Então, ele pediu para o Papa da igreja para casar novamente e foi recusado. Então, por esse motivo, ele se desvinculou. Até o momento em que ele era o rei, a Inglaterra tinha uma relação com a igreja católica. Depois dele, do Henrique VIII, essa relação foi cortada. E justamente porque o rei Henrique VIII queria se casar e era proibido de se casar novamente. Então, ele cortou as relações com a igreja católica e criou a sua própria igreja. E se desvinculou da igreja católica e criou a igreja anglicana que existe até hoje na Inglaterra. Henrique VIII, que ficou de 1509 a 1547. Depois veio Eduardo VI, de 1447 a 1553. Depois Maria I, de 1553 a 1558. Elizabeth I, de 1558 a 1603. Se eu não me engano, foi nesse período que o Shakespeare produziu suas obras. Inclusive, falando de outros reis. O rei Ricardo III e o Henrique VIII. O Ricardo III pertence à dinastia de York. E o Henrique VIII pertence à dinastia de Tudor. Então, o William Shakespeare criou algumas peças de teatro, algumas obras literárias. Peça de teatro é considerada uma obra literária. Criou algumas peças de teatro em que representavam eles, reis. Então, algumas obras de Shakespeare tinham a apresentação desses reis. Cada obra apresentava um rei. Então, ele apresentava esses reis nas suas peças de teatro. Contava a história deles. Contava a história desses reis nas suas peças de teatro. Nas suas produções artísticas e literárias. O William Shakespeare, nas suas produções teatrais. Uma produção teatral também é considerada uma produção literária. Então, o William Shakespeare criou histórias que contavam as histórias desses reis. Então, criou produções teatrais que contavam as histórias desses reis. Depois, veio a dinastia de Stuart, Jaime I, de 1603 a 1625. Depois, Carlos I, de 1625 a 1649, ele foi deposto. Se eu não me engano, foi Carlos I, ele foi decapitado, foi retirado do poder. Depois, Carlos II, de 1660 a 1685. Jaime II, de 1685 a 1688, foi deposto também. Maria II, de 1689 a 1694. Guilherme III, de 1689 a 1702. Ana, de 1702 a 1707. Depois, a dinastia de Hanover. Jorge I, de 1614 a 1727. Jorge II, de 1627 a 1760. Jorge III, de 1660 a 1800. Jorge IV, de 1820 a 1830. Guilherme IV, de 1830 a 1837. E Vitória, de 1837 a 1901. Então, esses são os reis da Inglaterra, da dinastia de York, dinastia de Tudor, dinastia de Stuart e dinastia de Hanover. Na última dinastia, temos Jorge I, Jorge II, Jorge III, Jorge IV e Guilherme III.